Ah, isso aí eu garanto, nesse domingo, o programa da TV Diário é que o Clube do Brega tá imperdível. Olha só as atrações. Daniel Brito! E ainda, meu amigo Dimas Cacimiro. Bartosão e Bartosinho! O Encontro de Gerações. E ainda, o nosso historiador, produtor Zebrinha. Não esqueça, não esqueça, domingo agora, na TV Diário, meio-dia, o Clube do Brega tá imperdível.